Não, 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 que agora vai sobrar Eu vou dar um bocadinho, tá feliz, não vai dar mal, vai Um pedacinho pra dar uns quênios Só um pedacinho pra você Coloca aqui seu coração A morte vai só dar problema Mas você pode ser então Um pedacinho pela esquina Só um pedacinho Se eu passar, tá resolvido Certo, 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 certo Se eu revolta, duvido que você não desespera Porque se você não foi problema, o problema é isso Ai, quem é que é feliz? Levanta a voz aqui, ó Vai, 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 vai Segunda, eu encontro a vizinha de cima Na terceira, eu encontro a vizinha do lado Quarta, é o dia daquela Com a vizinha do rosa e na da rua de prato E meu começo já tinha que ser E ele é meu chão, oito, 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 oito. E aí, tá assim? Eu? Não! Abertura Abertura Todaursday Quanto me temja passada Toda謬 Smoke Trabalhe em cima boca Eu tô jonca Abertura Abertura Minha roupa louca Sempre louca Sabe de alcançar Não me joga louca Eu tô aqui pra você Minha roupa louca Sempre louca A gente sabe viver Correver de um prazer Que vai crescer amanhecer Eu e você Eu e você Eu gosto dela Ela é encantada, ela é minha E eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Você não sabe de ti Faz do ti Vem devagarinho Pede gostosinho Vem dá no vent Sempre louca Quando tu me rodando Ela que eu vejo louca Eu e você Você me é louca, você me é dançada Eu chego lá no cara que eu vejo na boca Eu confio, ela chego na minha roupa Louca, você me é louca E a café era tão louca, perfeita Tem a receita de certeza, não tem o que é feito Tem tudo o que eu vejo, não importa o que seja Na bacana, na bacana, na verdade Ela curtiu a pergunteira e você que acerta Já você me veja, eu sinto que ela me deseja O país não é, eu quero esse jeito, é muito mais A gente sabe viver, conviver, dão prazer Amanhecer, 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 amanhecer A gente sabe viver, conviver, dão prazer Amanhecer, 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 amanhecer Sabe troca, vai, vai, vai! Você me é dançada, não tem o que eu vejo na boca Eu confio, ela chego na roupa Louca, você me é louca Louca, você me é louca A gente sabe viver, você é louca Você te abençoe, você me é louca Louca, você me é louca Louca, louca Louca, tudo o que eu vejo na roupa Louca, louca Louca, louca Louca, louca